Música Esse ano, além das mostras competitivas, a gente tem na programação do Festival de Cinema de Triunfo várias sessões especiais. Duas delas em parceria com festivais, que é o Criancine e o Brasil Stop Motion. Duas delas em parceria com o Cine Clubes, um deles o Cine Club Pantim, daqui de Triunfo, e um outro em parceria com a entidade representativa do Cine Clubes, que é a Federação Pernambucana de Cine Clubes. A gente teve debates bem bacanas. Uma outra sessão que a gente teve em parceria com o projeto Outras Palavras. E para fechar, também a gente teve uma exibição de um longa, um longa Além da Lenda, um longa pernambucano. Então, essas sessões enriquecem cada vez mais a nossa programação, não só com exibição de filmes, mas também com debates. E é isso aí. Esse é o décimo primeiro festivário do Cine Club de Triunfo.